Porque deixaste de gostar de mim, um amor não morra assim Teu coração está frio, não bate mais por mim Eu sei Teus beijos doces já não sinto em mim Estão longe daqui Nunca pensei que o amor Fosse fugir de mim Fugir de mim Não posso entender Quando é que o teu amor por mim mudou? Quando é que tudo em nós se transformou? Porque deixaste de gostar de mim? Um amor não morra assim O para sempre já deixou de ser O quanto é mais que desejaste ter? Porque deixaste de gostar de mim? Um amor não morra assim Um amor não morra assim O que é quem te mudou? O que é quem te mudou? O que nos afastou? Não sei Teus braços onde eu me entreguei Deixaram-me aqui Pensei que o nosso amor Pensei que o nosso amor por mim mudou? Pensei que o nosso amor por mim mudou? Pensei que o nosso amor por mim mudou? Quando é que tudo em nós se transformou? Porque deixaste de gostar de mim? Um amor não morra assim Um amor não morra assim O para sempre já deixou de ser Quanto é mais que desejaste ter? Porque deixaste de gostar de mim? Um amor não morra assim Eu não sei Deu calor por mim E com gelo assim Juraste de amor para sempre Não vou nunca entender O que é quem te mudou? Quando é que tudo em nós se transformou? Quando é que tudo em nós se transformou? Porque deixaste de gostar de mim? Um amor não morra assim O para sempre já deixou de ser O quanto é mais que desejaste ter? Porque deixaste de gostar de mim? Um amor não morra assim O amor não morra assim O amor não morra assim O amor não morra assim